Ajaú, Eduardo Aguinho! Em nome do vereador Paulo Magalhães, fala, Magalhães, o que que você viu? Eu vi uma foto, normal, a dor tá apitando, o Flamengo tá acompanhando a jogada de perto, realmente ele tá vacilando, olha aí, galera. Ajoeste tá fora, lançou. O time do seu coiro tá aí, vai lá, rapaz, vai pra lá. Ah, não, o seu coiro tá aí, tá aqui. Falta, falta ali, para o camisa número 10, que tá preparando o balão de couro ali para fazer a cobrança da falta. O Flamengo está ali em cima do início ali, agora, não dá falta aqui, o solteiro vai bater com o Flamengo, bateu com efeito, agora passa o Flamengo, a Trambe, velho, que tirando, tirou tinta. Que mentira, velho. Vai, 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 vai. O time do seu coiro tá aí, vai, 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 vai. O Flamengo está no número 19, que é o Clambo, Clambo levanta a cabeça, toca até a zona, camisa número 10, que tá escurrando, a bola chega, tira do Flamengo, toca do Flamengo, buscando dois filetes, dois filetes, parece que o meu macarronado ali, o camisa número 9 lá, meu Deus do céu. Faz o balão de...